Olá! Pensando em vocês que gostam de pintura, tô eu com mais um trabalhinho aqui para fazer com vocês. Gente, aqui eu tô fazendo os rabanetes, tá? Aqui vai ter o jarro, tá? E aqui uma flor do campo e as suas folhas. E aqui embaixo, então, também vai ter, para complementar o arranjo, uvas e folha de uvas, tá, gente? E aí os arebesco, ok? Então, eu fiz aqui quatro rabanetes e queria fazer um junto com vocês, para vocês terem uma ideia como eu pinto os meus rabanetes. Aí eu tô usando aqui, ó, a cor Fuzia da Acrilex. Para ser sincera com vocês, eu gosto muito de pintar com a Acrilex. Até o cheiro da tinta da Acrilex, eu gosto. Eu não gosto do cheiro da tinta da cor fixe, mas eu uso. Já usei muito, mas tudo bem, não tô falando de mal, mas sim, sei lá, tem um cheiro diferente. Então, gente, eu não passei aqui... Como é que a gente diz ali ainda? O diluente, ó, eu não passei o diluente e nem o incolor clareador, tá? Eu fiz diretamente com a tinta no tecido ali para fazer o meu rabanete. Gente, até porque o rabanete tem os compridinhos também, mas o que nós estamos fazendo aqui hoje é os redondinhos. Os rabanetes são umas coisinhas pequenas para a gente fazer. Gente, eu passei o rabanete na parte... Eu passei na frutinha aqui, no legumes, a cor... Fuzia, ok? Bem forte aqui na parte de cima dele, ó. E ali, ó, esse outro vai por cima, então, ele tá mais clarinho, ó. Esse aqui tá apenas do ladinho, tá? E aí, eu passei bem passadinho aqui, bastante forte. Uma camada bem generosa nessa parte de cima. E passei um pouco, também, pra baixo, tá? E aí, eu usei aqui... Pra clarear aqui, eu usei o branco. Pra fazer a raiz... E o detalhe da luz no nosso rabanete, ó. Mas, eu ainda tive que usar um vinho pra fazer essa cor mais escurinha dele na parte de cima. Então, agora, nós vamos com o branco e depois nós vamos com o vinho. Tá? E aqui, ó, aqui é a parte da raiz do nosso rabanete, ó. Ó. Aí, a gente vai espalhando, esfumaçando pra cima, ó. Porque todo o rabanete, ele é um pouquinho... Mais branco. A parte que tá dentro do chão. Pelo menos, os que eu conheço, né? Ó, bem fácil. Aí, aqui, ó. A gente ainda faz um pouquinho pra fazer o ponto de luz, tá? Aí, eu limpo o meu pincel. E venho com o meu vinho. Ok, ó. Meu vinho tá bem fininho. E aí, eu vou escurecer. Olha aqui, ó. Com o meu vinho. Olha aí. E ainda tem um segredo aqui, pra que ele fique mais escurinho. Que a gente pode usar um pouquinho de sépia. Esses três que estão mais por cima, aparece um pouquinho do caule dele, né? As folhinhas ali, onde que começam as folhinhas. Mas, esses dois que estão aqui por baixo, então, já não aparece. Ó, gente. Pra escurecer ele, a gente pode usar isso daí. Ó, podemos fazer em todos eles um pouquinho. Olha a diferença que já vai dar aqui no nosso rabanete, ó. Ó. Tão vendo aí, ó? Já escureceu ele. Um bom bocado aqui agora. A gente pode fazer também nesses outros, ó. Uma mínima coisa. Ó. E não muito, só na parte que vai ficar mais escura, ó. Pra nós achar aquele tom mais escurinho, olha aí, ó. Ó. E agora, pra gente fazer aquele tchan de vinho. Pra não aparecer que é o... O sépia que a gente usou ali, que é mesmo a cor, ó. Passamos novamente um vinho nele aqui assim, ó. Sem exagero, ó. Pra nós achar... Porque igual os que Deus faz, nós nunca vamos fazer. Mas a gente tem a chance de Deus, de poder fazer meio parecido. Eu sou evangélica, eu amo Deus, adoro Deus. Mas eu não gosto de misturar. Trabalho é trabalho. E... E Deus é Deus, acima de todas as coisas. Mas eu agradeço a ele. Pelas mãos que ele me deu. E a sabedoria que ele me deu. E por ter me guardado todo esse tempo. E me ensinado a fazer tudo que eu tenho feito. É tudo pela graça dele. Ok, gente? Aí está os nossos rabanetes. Tá? Você que gostou do vídeo... Não esquece de deixar seu like. Se não é inscrito, se inscrever. Compartilhar. Comentar. Ok? E até o próximo vídeo. E... E aí E aí